Como funciona, como os antigos descreviam o funcionamento da mente humana. Como é que a gente chega a pensar, como é que a gente chega em Sócrates é mortal, por exemplo. Existe um elemento ali de mistério também, não vamos dizer que a gente entende muito bem como funciona isso, porque existem processos cognitivos que ainda são, e provavelmente sempre serão, meio obscuros para nós, meio misteriosos, mas existe um itinerário bastante simples, que é mais ou menos óbvio. A gente vê as coisas pelos nossos sentidos corpóreos, principalmente o olhar, como diz Aristóteles, que ele nos dá várias distinções das coisas que a gente vê, mas também todos os outros sentidos nos dão, vamos dizer assim, nos dão aspectos da realidade, então o toque nos dá um aspecto, um aspecto bem direto de qual é a constituição da coisa mesmo, se é áspera, se é lisa, se é ondulada, se é, né, e assim vai, se é sinuosa e etc. E aí os sons, né, se eles são agradáveis, se eles são agudos, se eles são graves, e a gente vai recolhendo tudo isso aí, e aí a gente já pensa, não, né, diz Aristóteles e toda uma tradição, que não, eles ficam na nossa imaginação como uma imagem, certo? Na nossa memória, né, armazenados na memória como uma imagem, a gente tem essa memória e a imaginação, que é a mesma coisa, né, a memória é só esse repositório das imagens, e a imaginação é a nossa capacidade de imaginar de novo alguma coisa ou combinar imagens que a gente recebeu dos sentidos, aí a gente pode criar um dragão, né, com a nossa imaginação, que é uma coisa que a gente não vê, né, na realidade, mas a gente consegue compor ali usando, né, elementos de répteis, né, e aumentando aqui e ali, colocando uma asa, uma cauda, ele fica sobre dois pés e, né, tem umas patinhas pequenininhas ali, ele tem uma boca de crocodilo, ele solta fogo, a gente vai misturando as coisas e cria, então, né, uma imagem de algo que não existe, ou que a gente nunca viu na realidade, pelo menos, né, e põe uma cor ali e etc, né, e aí, e aí eles dizem, não, mas pra chegar a pensar com conceitos, né, essa é a ideia de, sei lá, todo, o homem é um animal racional, que não é uma coisa que a gente vê, a gente precisa, então, abstrair a partir dessas imagens que estão na imaginação, certo? Ah, como é que se dá esse processo de abstração? Aí entra um elemento um pouco misterioso, né, mas a gente sabe que ocorre. Então, esse movimento, né, essa coisa chamada abstração, que é, abstrair é retirar, né, da imagem, então, que está na nossa imaginação, um conceito geral, válido para muitos, né, para muitos seres individuais, como a gente falou no começo, esse é uma espécie de mágica também, né, que a nossa alma ou mente ou como quiserem, né, alguns dirão o cérebro é capaz de fazer, certo? Que nenhum animal é, né, nenhum outro animal é capaz, né? Então, nesse nível que a gente faz, pelo menos, né, a gente não sabe exatamente, porque a gente não, né, como funciona a cabeça, a mente de um animal, mas a gente vê que ele não produz esses efeitos que a gente consegue produzir, certo? Então, ele tem um bom indício aí que eles não chegam nem perto de fazer algo parecido com isso, né, eles vivem muito mais nesse mundo dos indivíduos mesmo que os sentidos deles captam, né, e tem, eles têm algumas, alguns instintos, né, para coisas que são, digamos assim, mais genéricas, ah, tem que comer todo dia, sempre que tem uma sensação ruim aqui, eu tenho que comer, né, isso é uma coisa genérica, sim, porque eles sabem que tem que fazer várias vezes, mas é como se fosse uma coisa que está inscrita neles, não algo que eles pensaram, certo, evidentemente. Então, é assim, é da imaginação, segundo Aristóteles, que a gente extrai, abstrai, né, os conceitos que depois a gente trabalha, né, esses conceitos são coisas que são invisíveis, certo? Não é o tópico que eu queria a gente falar, né, mas eles não são imagens, a gente pensa a partir das imagens, mas os conceitos em si são invisíveis, então não existe um conceito de homem, né, da essência do homem, não existe uma imagem, melhor dizendo, da essência do homem, né, a gente só pensa no homem individual, a gente imagina o homem individual quando a gente tenta pensar no homem enquanto essência, né, porque é algo, como eu disse, né, misterioso, inclusive imaterial, essa coisa do conceito.